Eu tô esperando a Bete há um beijo E a Bete tá chegando Nada de pânico, respira fundo A Bete tá chegando Não saia de casa, tranque sua porta A Bete é uma tempestade tropical A Bete tá chegando e isso é o que importa Chame os paparazzi, bote no jornal Quando a Bete chega é um pergunto Acuda, tudo muda, tenho que pedir ajuda Então eu chamo o bote, chamo os bombeiros E a polícia cerca a minha rua Tem um encontro com a Bete Um ponto G, na hora H, no dia D Pode chover, canivete Vou ter um 7 a 7 com a Bete no meu kitnet Tem um encontro com a Bete Um ponto G, na hora H, no dia D Pode chover, canivete Pode chover, canivete Pode chover, canivete Um ponto G, na hora H, no dia D